O Ar-Hadu Takutafo do Buda da Vossa Universidade Está em necessidade de um treinador de equipe, o Jumbo, o Jumbo, o Gassim Nós estamos a trabalhar nesse sentido Uma coisa que vos posso dizer Se entender que há alguma... Não tem a ver com a qualidade dos treinadores ou não Se entender que há alguma pessoa, vamos ver Se entender que há alguma pessoa que possa integrar a minha equipa se instagram, está em phải совершuer uma dos treinadores Nós estamos a fazer o treinador para fazer o treinador core norma ou não, é que se... aq Aq pra O mais importante para qualquer CV é o perfil da pessoa que eu quero trabalhar com muito. Nem toda a gente serve para estar na nossa casa, nem toda a gente serve para estar no mesmo sítio de profissional e comigo é a mesma coisa. Se servir, se houver qualidade, sou o primeiro a abrir as portas. Qualidade não é qualidade. Se houver este perfil, sou o primeiro a abrir as portas. Mas se não houver perfil para combinar comigo, não vale. Não pode ter problema. Não pode ter problema com um líder, se houver gente como eles, como personal ou um líder de nossas vidas, ou se nosso fico já está na sua casa, ou até mesmo com um líder de sua casa. Se houver que o segurança para ele, pode fazer garantir a sua família para ele, ou seja para nós para ele, e nós também temos um cubo, então ele vai ser capaz de usar esse mistério do que ela seja. Mas não terá necessidade com o MCD, como o atual movimento do seu serviço, ou que o seu tempo possa trazer e não ser simples, Ele diz que isso é uma situação, mas essa é a questão de reforçar o que é a questão de reforçar. O que é o que é o que é o que é?